Essa é o nosso CD Eu te amo Hoje já vai também Eu te quero Não quero te perder Eu quero ser você Eu te amo Eu quero te dar Eu te amo Eu quero te perder Meu amor Tudo que eu quero é ter você Meu amor Não há muito mais que eu sei Meu amor Tudo que eu quero não existe mais É como o pessoal desse Eu te amo 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 Hoje já vai Para sempre te amar E te vencer Deus te abençoe a mim O que é o que é o que é o que é É meu amor Tudo que eu quero ser é com você É meu amor Não há muito mais sozinha É meu amor Tudo que eu quero ser É meu amor Tudo que eu quero ser é com você É meu amor Não há muito mais sozinha É meu amor Tudo que eu quero ser é com você É meu amor Eu não quero ser é com você É meu amor Tudo que eu quero ser é com você É meu amor Eu não quero ser é com você É meu amor É meu amor É meu amor É meu amor